Com vocês, Edu Ares, diretamente de Orlando, amigo maravilhoso Boa noite, boa noite, boa noite É um prazer ver estar aqui, obrigado Bora cantar? Por favor, dá-me olhar assim Se não for, se não for, vou viver só para mim Aliás, se isso acontecer Tanto faz, já me fiz por merecer Nosso caso não vai se pegar Nosso caso não pode vazar É tão bom te querer, sem saber Como vai terminar Pode a luz te deixar me ar, pode deixar Quando a solidão aperta Olhe pro lado Olhe pro lado Olhe pro lado Olhe pro lado Estarei pro lado Olhe pro lado É, 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 é É, 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 é